O delegado Janssen, o senhor estava falando sobre a questão da imprensa. Bom, eu dizia do trabalho que foi feito pela polícia... Não, eu já estava dizendo o seguinte, do trabalho que foi feito pela polícia civil. Bom, nós, tão logo aconteceu o episódio, nós tomamos o cuidado de pedir a participação do Ministério Público, que primeiro veio com três promotores, primeiro veio com um, depois com mais dois, totalizando três, e por último ficaram só os dois, Eliardo e o Biracim. Nós trabalhamos com todo o cuidado necessário, tanto é que mandamos fazer praticamente todas as provas policiais através de uma cooperação com o Estado da Paraíba. Então, assim, todo o nosso trabalho foi pautado num cuidado muito grande. Não obstante, nós tivéssemos sido claramente atrapalhados pela atuação de setores da imprensa e pela própria atuação dos promotores. Que eu aqui não quero dizer que os promotores não têm essa possibilidade de acompanhar os trabalhos, mas o que a polícia civil sofreu foi uma série de ataques que, até aquele momento e até hoje, não se mostram justificáveis. Tanto isso é verdadeiro, que nós só tivemos o prazo de 60 dias, tivemos praticamente que parar tudo aquilo que acontecia na nossa inteligência, que era apurado pela CIC, tudo para dar prioridade a este caso, e assim nós fizemos. Nós, nos 60 dias, apresentamos um relatório informando que a causa da morte era aquela morte violenta. Em torno de 30 dias depois, chegou o laudo da polícia civil e chegaram os exames de DNA, no qual os exames de DNA excluíam a possibilidade de qualquer pessoa estar na cena. E o de local de crime diz o seguinte, É importante ressaltar, no entanto, que, diante das possibilidades aventadas, fora possível excluir as hipóteses de acidente e de a vítima, estando desacordada ou não, portanto, estando consciente ou não, ter sido lançada por cima da mureta, por um homem de compreensão física regular, ou ainda ter sido lançada por uma ou mais pessoas, estando a vítima consciente. A soma do relatório de 60 dias, esse laudo que chegou 30 dias depois, e mais o DNA, é o que permite se concluir que, em termos de polícia civil, a nossa posição é a de suicídio. Esse laudo aqui, ele foi protocolado em 6 de dezembro na Justiça e encaminhado à Polícia Federal. Eu trouxe essa via aqui para você, protocolada. Nós até divulgamos esse... Não na íntegra, né? Não, mas essa parte que o senhor leu aí, nós divulgamos, que é a conclusão. Isso. Então, essa tese, ela é uma tese nossa. Que foi de dezembro do ano passado. É, ela é de dezembro do ano passado. Quer dizer, essa tese que nós informamos no mês passado aqui na TV Cidade Verde, a polícia entregou para o Ministério Público, para a Justiça e para a Polícia Federal. Para a Justiça, que é onde tramita o processo, e para a Polícia Federal. E por que, nesse momento, a polícia não informou, através da imprensa, a sociedade, delegado? Ótima pergunta. Por quê? Porque existia um procedimento em andamento na Polícia Federal. Nós não gostaríamos jamais de, na situação que nós estivemos, de estar realizando um trabalho, de ninguém estar interferindo e atrapalhando na realização do nosso trabalho. Nós sofremos com isso. Então, como é que nós iríamos fazer a mesma coisa com a Polícia Federal? Como se nós quiséssemos indicar o que que iria acontecer, ou querer induzir o trabalho da Polícia Federal? Não. Nós tivemos a mesma posição que tivemos com relação à sociedade, com relação à imprensa, com relação à Polícia Federal e com relação ao Ministério Público. Tivemos a posição de respeito institucional, entendendo que cada um faz o seu trabalho, certo? Delegado, boa tarde. Boa tarde. O superintendente da Polícia Federal afirmou agora há pouca entrevista que, para a Polícia Federal, é um caso encerrado. Mas, caso o Ministério Público venha, logicamente, eles vão se manifestar sobre isso e não se sentirem satisfeitos com esse resultado. A Polícia Civil continua essa investigação? Se eles fizerem essa solicitação, a Polícia Civil? Olha, a Polícia Civil é a polícia judiciária. Portanto, atende a determinação do judiciário. Então, o que vier do juiz doutor Noleto, que é o juiz titular da causa, nós iremos dar cumprimento. Agora, eu quero aqui fazer um... Quero noticiar aqui um fato, que é o seguinte. O crime de homicídio, ele apura... O que se apura nele é autoria e materialidade. Autoria, quem são os autores? E materialidade, quando se comprova ter havido um homicídio. Todas as provas produzidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, seja em Brasília, São Paulo, Paraíba, Teresina e lá em Ribeirão Preto, todas elas dão um indicativo de que houve a situação de suicídio. Indicativo, eu estou até sendo sutil, porque, na verdade, elas apontam a questão da ocorrência do suicídio. Mas os promotores têm a tese do homicídio. Hoje mesmo, o doutor Elias teve aqui, no Notícias da Manhã, ele disse que... Citou um suspeito, né? Citou um suspeito que está na Bahia, que colocou Botox recentemente. Calça 42. E tem um tênis que calça 42. Bom, então eu acredito que não precise voltar para a Polícia Civil, na verdade, se ele sabe quem é. Ele disse na televisão que sabe o endereço. Já chegou até a falar pela televisão com a pessoa que ele supõe ser o acusado. Se ele sabe o número que essa pessoa calça, sabe que ela está, que ela fez uma cirurgia que pôs Botox. Então, para quê? Qual seria a necessidade desse inquérito voltar para a Polícia Civil, se ele já tem essas possibilidades? Agora, há de se advertir o seguinte, que de tudo o que foi dito, pelo promotor Biraci e pelo promotor Eliardo, aí você pode procurar nessas 7 mil páginas de inquérito, se alguma coisa se confirmou. Primeiro se disse que a garota estava drogada, nós confirmamos que não. Depois se disse que ela tinha entrado com alguém no prédio, nós provamos que não. Depois que ela tinha sido empurrada, foi provado que não. Então, quem mais acompanhou todo esse inquérito aí foram os próprios promotores, porque com a Polícia Civil passou 60 dias, com a Polícia Federal passou 11 meses. E quem está acompanhando esses 13 meses são os promotores. Então, só se isso for uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Delegado, houve um choque dos promotores com a Polícia Civil, críticas. Isso vai demandar alguma ação judicial por parte da Polícia Civil? Olha, eu falo individualmente, eu falo individualmente. Da minha parte, sim. Eu me senti atacado porque o inquérito da Polícia Civil foi chamado de sucata, que de lá não se aproveitava um parafuso. E a gente está vendo aqui que a Polícia Federal fez um trabalho de 11 meses, com toda a calma do mundo, sem a imprensa estar batendo. E nós trabalhamos em 60 dias. E no quinto dia, essa tese já era levantada dentro da Polícia Civil. Por quê? Porque o material humano da Polícia Civil é insuperável. Outra coisa que se observe aqui. Então, o senhor vai processar os promotores? Não, individualmente. Não tem nada institucional. O cidadão de Ames Guerra? Sim, eu sou cidadão, tenho o direito de processar quem eu quiser. Eu vou estar entrando com as ações de indenização por dano moral, que a natureza do meu trabalho foi questionada. Contra quem? Bom, eu já tenho três ações com relação a alguns órgãos de imprensa e jornalistas, que inclusive foi noticiado que a Polícia Federal tinha pedido a minha prisão. Está aqui, está tudo levantado aqui. A Polícia Federal pediu a minha prisão. Eu não sei por quê, porque, sinceramente, eu não matei ninguém para ser preso. Mas foi noticiado. Eu, como tenho noção que vivo no mundo policial, tenho noção de que isso não é verdadeiro. Mas eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho pessoas que se relacionam comigo, que todo dia agora são obrigadas a ler o portal para saber se tem alguma notícia inverídica a meu respeito. Então, por conta disso, eu me vejo no direito, sim, de processar e de recorrer ao Poder Judiciário. Mas isso não traz nenhuma diferenciação com relação ao trabalho que vai ser feito. Agora, o que eu estava dizendo, Madeira, é o seguinte. Observe o tamanho de absurdos. A Polícia Civil investigou a morte do Delson Vilarinho, fotógrafo, né? E lá se disse que o caso tinha relação com a Fernanda Lages. A promotora Clotildes veio à televisão dizer que ia fazer um laudo independente. E nós já vamos aí para mais de 120 dias e ninguém conseguiu confrontar a tese de que o jornalista morreu num acidente. Também vimos totalmente questionado todo o trabalho da Polícia Civil. E hoje o superintendente, o delegado de São Paulo, os peritos, vem dizer que o trabalho da Polícia Civil foi bem feito. Que quem faz um trabalho daquilo em 60 dias tem realmente muito talento, muita força de vontade. Vimos o delegado, o outro delegado, que agora não estou lembrado o nome, vir dizer a respeito das acusações de que a Polícia Civil teria forjado as provas, teria apagado as provas. E ele disse textualmente que o trabalho da Polícia Civil foi um trabalho bem feito. Então, a gente se sente assim, é gratificado de, depois de praticamente um ano, apanhando de todos os órgãos de imprensa, apanhando da população... Não, mas são todos. Quando o senhor generaliza, diz todos os órgãos de imprensa, foram todos. Amadeu, tem jornalista investigativo, que apagou o que escreveu nos últimos 11 meses. Apagou porque eu procurei e não está mais na internet. Apagou, esqueceu o que disse. Então, a gente fica assim, muito procurando saber assim, que tipo de profissional é esse que tem que dizer uma coisa e diz dizer. Nós, na Polícia Civil, mantemos sempre um comportamento ético de esperar o resultado das investigações. E lhe digo bem aqui, eu não perco nem a Polícia Civil não perde esse embate aí. Com quem quer que seja, nós não perdemos isso aí. Não, não perdemos, não tem possibilidade da Polícia Civil perder ou desse inquérito da Polícia Civil ser modificado. É impossível. Não existe essa situação da gente ter que rever um posicionamento nosso, porque foi tudo feito dentro da absoluta e estrita legalidade com respeito, inclusive, às pessoas. E nada do que se disse aqui se conseguiu se comprovar. Só se for uma coisa nova. Aí você vai dizer, ah, mas há quem tem outras teorias. Tem. Tem quem acredite em extraterrestre, tem quem acredite em vida após a morte, tem gente que acredite em um bocado de coisa. Agora, desfazer um trabalho que foi construído com talento, com excelência, com precisão, com material humano da Polícia Civil, que hoje eu lhe digo bem aqui, hoje eu acho que a Polícia Civil renasce. Renasce porque internamente nós já sabemos que ela é uma instituição de alta credibilidade. Mas a população pode não saber, certo? Mas hoje vocês podem ter certeza que não há diferença nenhuma de uma investigação que é feita na Polícia Civil para nenhum órgão do Brasil. Nós não perdemos para ninguém no Brasil. E dizer o seguinte, o governador do Estado foi pressionado, o secretário de Segurança foi pressionado, esse jornalista aqui disse que por mais de dez vezes que a cúpula da Polícia Civil iria cair. E aqui a gente tem que dizer o seguinte, olha, esse governo foi feito de homens de coragem. Para o governador era muito fácil ter exonerado o chefe da Polícia Civil, ter exonerado a equipe da SICO. Era muito fácil para ele ter feito isso porque ele estava se livrando de um problema. Mas ele demonstrou ser um homem de coragem, de manter a equipe que ele confiava, porque sabia que o trabalho que estava sendo feito ali tinha seriedade. O trabalho que está ali tem seriedade. Nós não viemos em nenhum momento aqui para fazer a ilação da vida de ninguém. Não acusamos ninguém sem provas. E o problema que existiu entre os dois promotores e a Polícia Civil foi isso, que eles queriam que nós pedíssemos a prisão de uma pessoa contra a qual não existia prova e nós não fazemos isso. Pode ser a pedido de quem for... Que era o engenheiro de vaga. Que era o engenheiro de vaga. Nós não vamos pedir prisão de ninguém se não tiver prova nos autos. Delegado, o que o senhor diria nesse momento para a família da estudante Fernanda Lages? Olha, da Polícia Civil, assim, dizer que para nós não resta nenhum problema em relação à família, que eu entendo do envolvimento emocional. Eu até me solidarizo, entendo do inconformismo com o resultado da situação, mas dizer que tudo passa, que nós também passamos, cada um passa por momentos difíceis na sua vida, que Deus dá a iluminação que é necessária para a gente superar todas essas dificuldades, que eu sei do que eles passaram, da angústia, porque se nós que estávamos trabalhando passamos por muitas angústias, imagina-se o que passou o seu Paulo, a Cassandra e todos os familiares. É, delegado, nós vamos ter que fazer a parada aqui por área eleitoral, mas tem algumas questões aqui, se eu puder responder rapidamente. Por que a polícia afastou o delegado Mamed e o coronel Almeida do caso? Bom, o coronel Almeida não está afastado e nem estava no caso, ele não investiga nada. O delegado Mamed saiu da investigação porque no 5º DP, qualquer pessoa que chegava para prestar depoimento era fotografada por 10, 20 repórteres, quando saía, era coada pela questão da imprensa e lá na CICO é um órgão especializado que é mais reservado em termos de investigação. Então o próprio distrito não é feito em sua estrutura física para receber esse tipo de caso. Então por isso que foi passado para lá. E existia toda uma complexidade de investigações que com um investigador seria difícil o delegado Mamed dar a resposta naquele prazo que a CICO com 4 delegados, com 25 agentes, com 4 peritos, comigo envolvido lá todo dia, com o secretário de segurança, atendendo os promotores, ele não seria capaz, embora pela experiência que o delegado Mamed tem, se ele tivesse continuado na presidência do caso, certamente teria chegado à mesma conclusão, porque essa conclusão aqui não é do James Guerra, não é do Mamed, não é do delegado Paulo Nogueira. Essa conclusão aqui é da polícia civil. Ela é feita por cada agente, por cada escrivão, por cada perito e por cada delegado que trabalhou nesse caso aqui. São mais de 80 profissionais que trabalharam nesse caso. Delegado.